Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Está sendo realizada neste momento a primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão. Para saber o que está acontecendo, a gente conversa agora com a repórter Luana Karen, que acompanha a reunião lá no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, Jaime. Boa tarde, boa tarde a todos. Como você disse, a reunião continua sendo realizada aqui no segundo andar do Palácio do Planalto. O encontro começou por volta de duas e meia da tarde, com a posse dos 92 integrantes que farão parte do Conselhão pelos próximos dois anos. Em seguida, o ministro da Casa Civil, Jax Wagner, afirmou que o Conselho é um instrumento democrático, usado também por outros países e que é importante porque do confronto de ideias surgem soluções. Após a fala do ministro, começaram os discursos de representantes dos empresários e dos trabalhadores e movimentos sociais aqui presentes. A reunião vai ser encerrada com o discurso da presidenta Dilma Rousseff, que preside esse encontro, e o discurso será transmitido ao vivo aqui na TVNBR. Bom, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaime, foi criado em 2003, com a função de assessorar o presidente da República na tomada de decisões que impactam nos rumos do país. Nesses quase 13 anos, o Conselhão fez propostas para o projeto de lei que instituiu as parcerias público-privadas, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e também para a Agenda Nacional do Trabalho Decente. Também a partir de sugestões do Conselhão, o governo regulamentou as operações de crédito consignado em folha de pagamento. Também a conta investimento, o direcionamento de recursos para o microcrédito e a lei de falências. O Conselhão também contribuiu decisivamente para o programa de aceleração do crescimento, principalmente em áreas como logística e transporte. Jaime. Luana, obrigado pelas informações. E nossa equipe conversou com o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Antônio Neto disse que reunir o Conselho é uma decisão acertada e importante para buscar soluções para os rumos do país. Eu creio que foi uma decisão muito acertada, é um espaço que a presidente tem para que ela possa conversar com a sociedade civil. Os diversos segmentos da sociedade estão reunidos aqui, são mais de 90 pessoas, além das personagens do governo, que poderão trocar informações, trocar opiniões e, acima de tudo, buscar caminhos alternativos. E nós sabemos, nesse momento de crise, crise mundial, que reflete muito no Brasil, um conselho como este, que possa apresentar alternativas, ajudar a consolidar uma série de, eu diria, de quesitos e informações, para que nós possamos sair imediatamente dessa crise, seria muito bom. Luiz Moan, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, destacou a importância da participação da sociedade no Conselho. Eu acho que é fundamental que a sociedade possa participar, que a sociedade possa gerar ideias e, evidentemente, em sendo aceitas essas ideias, essas ideias sendo pró-Brasil, a gente passe a apoiar fortemente a adoção dessas medidas. O que nós queremos buscar é o diálogo. Esse é o principal objetivo, reabertura do diálogo, eu acho importante. Sabemos que nós temos que, uma série de reformas estruturais a serem feitas, sabemos que essas reformas demoram um tempo, mas achamos que também cabem medidas emergenciais que não firam um ajuste fiscal e que possam ajudar a indústria, as empresas dos vários segmentos econômicos. A Organização Mundial da Saúde vai organizar um comitê internacional de emergência para o Zika vírus. A reunião está marcada para o dia 1º de fevereiro, em Genebra, na Suíça, e o Ministério da Saúde, que encaminha ações de combate ao mosquito que causa a doença, participa do debate. A decisão de criar o comitê partiu de reunião realizada pelo Conselho Executivo da OMS, hoje em Genebra. De acordo com a organização, o vírus já está presente em 23 países e chegando ao Pacífico. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maiorovitch, participou da reunião por teleconferência. Segundo ele, o Brasil está tomando todas as medidas para combater o mosquito. Nesta semana, o governo anunciou que 220 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate ao Aedes aegypti. O governo federal também está promovendo campanha em todo o país, mobilizando diferentes órgãos para acabar com focos do mosquito. A Petrobras apresentou hoje um novo modelo de governança. A empresa ressaltou que as medidas são uma resposta à nova realidade do setor de petróleo e gás. Com as mudanças, a estatal estima uma redução de custos de até 1,8 bilhão de reais por ano. O cenário da indústria de óleo e gás passa por um momento de extrema volatilidade, um momento bastante desafiador. E eu não tenho dúvida que esse novo modelo vem complementar todas as iniciativas que a gente tem procurado fazer em termos dessa nova companhia que a gente deseja para a Petrobras. A campanha de carnaval do Ministério da Saúde deste ano, veiculada entre os dias 27 deste mês e 6 de fevereiro, tem como slogan, deixa a camisinha entrar na festa. Ela reforça o preservativo como a mais importante arma de prevenção ao HIV e à AIDS. Entre as peças estão filmes e jingles para a veiculação em rádios e TVs e uma versão estendida da música para os trios elétricos e carros de som. O diferencial da campanha deste ano é que, a partir da quarta-feira de cinzas, vão ser distribuídos folhetos nos postos de saúde e exposição de outdoor sobre a proflaxia pós-exposição. O Ministério quer incentivar a testagem e o tratamento para os casos de sorologia positiva no período pós-carnaval, completando assim o tripé da prevenção. Hoje, o órgão informou que, em 2015, o Brasil atendeu 81 mil pessoas em tratamento de HIV e AIDS, 13% a mais do que em 2014. A satisfação dos usuários com os aeroportos brasileiros aumentou. A informação é de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. O índice de satisfação foi o maior já registrado desde que a pesquisa começou em janeiro de 2013. 85% dos passageiros entrevistados em pesquisa de satisfação dos usuários do transporte aéreo consideraram como bons ou muito bons os 15 principais aeroportos do país que respondem por 80% da movimentação no Brasil. Esse é o maior nível já registrado desde que a pesquisa que mostra a satisfação dos usuários sobre 48 itens relacionados com a gestão, a infraestrutura e o atendimento nos aeroportos começou a ser feita há três anos. O aeroporto de Manaus é o que apresentou a maior evolução no período e o de Curitiba é o mais bem avaliado atualmente. Cerca de 200 mil passageiros já foram entrevistados na pesquisa ao longo desses três anos e de acordo com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, o levantamento tem funcionado como uma ferramenta de gestão para a melhoria dos aeroportos. De Brasília, João Pedro Neto. O Ministério de Minas e Energia está mobilizando as distribuidoras em todo o país para o combate ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Ney Pereira acompanhou a entrevista coletiva no órgão e tem mais informações. E o Ministério de Minas e Energia também entrou na guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Foi anunciada hoje uma série de ações para combater o mosquito que causa dengue, chikungunya e zika. A partir de agora, as contas de luz e gás trarão as seguintes mensagens. O mosquito que mata não pode nascer. Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá uma unidade do SUS. As distribuidoras irão mobilizar os seus funcionários para promover mutirões de limpeza de subestações e locais de trabalho. Já os leituristas irão indicar as residências com possíveis focos de dengue e encaminhar essas informações às autoridades de saúde que tomarão as providências. De Brasília, Ney Pereira. Nós voltamos às 5 da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho